Vou começar dizendo Você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo E mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que senti amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra um dor Desde que acabou aprovou outro amor Mas eu sei que ninguém como de ouro É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É, é o que é Inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Se você vem com alguém Não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que pena, não é too bad Que você fez de tudo para me esquecer Saiu perdão no vários tentando se fazer Em vez de aceitar, você tenta negar Por isso sei que não consegue superar Ah, 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 ah A real é que ninguém tá no meu nível Sabe o que é nosso, é inevitável Por isso é Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É o que é É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que sentimos Tu e eu Tu e eu Inesquecível Contra o mundo Desde que acabou Provou outro amor Mas eu sei que ninguém como de ouro É que eu sou É que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que você Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira E Inesquecível E Inesquecível Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Mesmo que não queira E Inesquecível Eu sei que eu sou 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 Mesmo que não queira Mesmo que não queira Mesmo que não queira Mesmo que não queira Eu sei que eu sou Mesmo que não queira Eu sei que eu sou Mesmo que não queira Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Ami